Salve rapaziada Encerro mais um videozinho pra vocês Hoje Vídeo de hoje eu vou fazer Um bagulho aí que eu não faço É Vou soldar A CB na mão do meu parceiro Ale 160 Ale tem um canal Também no Youtube Tem o MT-03 Grava outros videos Então como é conteúdo Eu vou largar a moto na mão dele Pra ele gravar um video Ele já Já soltou Pra mim a MT-03 dele Eu já soltei a Start Acho que tá na hora Desapegar o Leão O cara consciente Não vai fazer loucura com a nossa moto Só vai gravar um video mesmo Ele não sabe disso Não combinamos nada disso Ele só me chamou pra gravar Eu falei vamos Aí me veio na cabeça fazer este video Vamos ver a reação dele Não é que eu falar Pra ele pegar a moto e dar um rolezão Ele já falou hoje pra mim É hoje que tu vai soltar a moto na minha mão Eu falei tu é louco E realmente eu não empresto a moto pra ninguém Não por nada Não por nada É difícil pra conquistar né Mas aí tem um cara meio emocionado aí Depende da pessoa Aí como o Leão Guri mais De boa pá Dá pra soltar na mão dele Nós vamos ir em algum lugar ali gravar Mas na hora que nós chegar lá e parar É só falar pra ele Pega Dá a chave na mão dele Vou encontrar ele ali no posto com a Neze ali Corrindo lá Espero que ele já esteja lá Eu acho que não né Eu sempre sou o primeiro a chegar Os caras são muito lernos Tá louco Já vou abastecer a moto Tá na reserva Vou botar uns 50 pila Olha o tanto Meu Deus do céu Estou chegando ali no posto Vou abastecer a máquina E gravar uns conteúdos pra vocês né Aproveitar que hoje o dia está dando sol A previsão dos próximos dias aí é chuva A partir de amanhã Hoje eu estou gravando é terça-feira dia 29 Esse vídeo vai sair pra vocês Esse vídeo vai sair pra vocês Provavelmente daqui Uma ou duas semanas Mas hoje é dia 29 E... E... Ó, sai aqui Cara, o tal do Kick Shifter O cara que meteu isso aqui é um gênio A hora que deixa a moto mais da hora de pilotar O bagulho... Estou muito louco O som, tudo Ó, ó, ó O bagulho é louco A moto devia vir de fábrica O bagulho é louco Mas não vem né Mais bota Quando a constrói Escorri aperfeiçoa Estou chegando aqui no posto Uma 689 o gasolina aqui Está menos caro Vamos abastecer aqui Lá eu volto com vocês aí Aí rapaziada Acabamos de encontrar com o Ale aqui O canal do Bicho Bicho Fera aí vai estar na descrição Demorou Siga ele lá Tem outros vídeos daora Vai ter vídeo com a minha moto lá no canal dele né Porque eu vou liberar ela pra ele hoje Então vocês ficam de baga lá que Uma hora sai o vídeo Vamos pegar a BR aqui e vamos Ah pô, rio do morro Não sei se é isso não Vai ter umas curvas legolas Falei nada pra ele ainda chegar lá Nesse lugar aí Vou falar pra ele Olha aí Pega a chave do bagulho e dá um rolê Grava, vai grava Só não se bota Só não se bota Ralei com seu capacete laranja florescentes Deus do Senhor Ó o bicho que tá rolando o carro, ó 180 é reto Essa minha bermuda não é muito confiável Ai 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 Rapaziada eu vou cortar o vídeo aqui a hora que eu chegar lá no lugar que nós vamos parar lá e eu volto com vocês Eu acho que estamos chegando aqui rapaziada Eu acho que estamos chegando aqui rapaziada Ralei 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 160 Chegamos aqui na estrada Rio do Morro Pá Suave Vamos que vamos né, vamos na acelerada Vamos que vamos Vamos na acelerada Mostrar Rio do Morro pra esse neto Meu Deus, será que eu dou conta de andar aqui? Não dá né, orra É Bem de boa Cegada 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 Não tem muito movimento Aí ó Ei Capaz guri Vou liberar hoje Ah Pra gravar Meu, botei fé agora Hã? Que que achou? Vamos que vamos então Vamos? Meu Aí botei fé Senta aí então Aí rapaziada Vamos deixar pela primeira vez na televisão Alguém andar com a minha máquina A chavezinha da CP galera Hã? Ó a ratão que vira Meu caramba Só não vai se matar né? Vamos cuidando de neve Aí ó Aí ó E eu vou de que? Vou de 03 Meu caramba Netinho vai de 03 hoje então É rapaziada Era esse aí o vídeo que eu queria trazer pra vocês hoje ó Vendo a reação do meu amigo Ale Liberando a moto na mão dele aí ó O bichão vai dar um rolezão hoje De mil graus né Ale Vai rolar o cabo? Meu, já tá bom cara Cheguei tá meio arrepiado Meu caramba Então era isso aí rapaziada Deixa o like aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou Já se inscreva no canal aí Se inscreva no canal do Ale também Que vai tá aí na descrição E é nóis rapaziada Tamo junto Fui